Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar com a gente, é um prazer enorme, quer perguntar, quer comentar, o que você quiser, o nosso telefone 32090021, os nossos contatos pela internet, brgerais, arroba redeminas.mg.gov.br, no meu blog, robertazampetti.com.br, ou pelo Twitter, twitter.com.brgerais, vou começar aqui com uma telespectadora, que é a Júnia Beatriz Matos, ela falou assim, olha Roberto, sinceramente eu não sabia que nós consumíamos tanto agrotóxico, nós merecemos saber o que ocorre em nosso organismo com acúmulo de agrotóxicos, imagino que inclusive o câncer. Jandira, por que que nós ingerimos tanto agrotóxico, estou com dificuldade de falar essa palavra hoje, e qual é a consequência disso para a nossa saúde, para o nosso organismo? Bom, antes de mais nada, boa noite, parabéns pelo trabalho, pelo programa, acho que falar de agrotóxicos e falar dos impactos sobre a saúde da população humana, é um tema extremamente importante, atual. Mesmo porque você acha que é um problema de saúde pública, né? Mesmo porque, sem dúvida alguma, vem se tornando cada vez mais um problema de saúde pública, a partir do momento que ele impacta na saúde das populações. E aí nós precisamos entender que esse impacto vai se dar de forma diferente. Quando nós estamos diante dos trabalhadores rurais, aqueles que preparam e aplicam os produtos, dos trabalhadores da saúde pública, né? Que são os trabalhadores que trabalham aí no combate às zoonoses, e portanto são funcionários públicos, ligados aí a secretarias estaduais, municipais de saúde, assim como das populações. As populações circunvizinhas às grandes unidades produtivas, e nós todos, de um modo geral, que vamos consumir produtos contaminados por estes produtos, né? A ciência, o conhecimento científico, as pesquisas nos apontam que, em função da exposição, em função do tipo de produto que se está exposto, do tempo de exposição, da frequência, entre outros elementos, os trabalhadores, particularmente, têm um risco muito grande de desenvolver doenças relacionadas a estes produtos, como, por exemplo, neuropatias para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso periférico, os cânceres, né? Que têm aumentado de forma bastante substancial nessa categoria, né? Nesse grupo da população, problemas alergênicos, depressão, né? Alterações do sistema endócrino, entre outras coisas. Quer dizer, depois eu quero saber, já que faz tanto mal assim, por que consumimos tanto, né? E por que somos o país que mais consome, você sabe? Bom, acho que nós temos algumas hipóteses, né? Algumas avaliações sobre isso, como, por exemplo, o aumento da nossa fronteira agrícola, o aumento do agro, aumento importante do agronegócio, que está na base aí de uma intensificação substancial destes produtos, a introdução dos organismos geneticamente modificados, né? Dos transgênicos, né? São alguns dos fatores aí que estão na base, explicando o aumento assustador do consumo destes produtos. Pois é, até nós vimos aí o caso de um casal, gente, são produtores rurais do sul de Minas, os dois foram contaminados por agrotóxicos. Dá uma olhada. O casal Josmar e Zeiza trabalhava na produção de batatas em fazendas do sul de Minas Gerais. Tinha muita dor de cabeça, passava mal na roça, não tinha nenhum... não tinha como você procurar um médico na hora, né? Passava muito mal. Ele trabalhava diretamente com os agrotóxicos, mas o caso de Zeiza era ainda mais complicado. O simples contato com equipamentos e roupas que vinham da lavoura prejudicava a saúde da dona de casa. Dava muita dor no estômago e quando tinha contato com a batata também ficava espirrando muito e o nariz escorrendo. O dia inteiro, gente. Só depois que parava de trabalhar que melhorava. E outro dia cedo era a mesma coisa de novo. No ano passado, os dois fizeram exames para medir o nível de agrotóxicos no organismo. Já passei muita dificuldade com esse negócio aí. Então, espero que Deus ajude, que eu não preciso mexer com isso mais. Pois é, Fernando. Você, como da EMATER, que é isso aí, reportagem feita pela EMATER, né? Você conhece vários e vários casos de pessoas contaminadas, de produtores. Sim, conhecemos vários e vários casos. Inclusive, o trabalho feito pela EMATER no sul de Minas, na região ali de Pouso Alegre, vai até a divisa com o estado de São Paulo. Inclusive, um trabalho pioneiro e maravilhoso, né? O trabalho de descontaminação, de encaminhamento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, para tratamento médico, né? E após o tratamento médico, isso é um programa, né? Do sul de Minas, do regional de Pouso Alegre, como podemos fazer dali em diante, né? A família está contaminada, o meio ambiente está contaminado, né? E aí, o que nós podemos fazer? Então, nós estamos meio que tentando introduzir, né? Através da coordenação do colega Raul, um programa de meio ambiente, agroecologia, né? Conscientizar as famílias, né? Da importância, né? Da inserção da agricultura, né? Com o meio ambiente. E a segurança do trabalho, que é mais importante para eles, né? A segurança, a garantia de que eles vão continuar produzindo com qualidade e em quantidade, mas com segurança no trabalho. Aí, tem várias técnicas, né? Boas técnicas, boas maneiras de produzir, né? No lugar do uso, até indiscriminado de agrotóxicos. O uso, vocês notam, que é indiscriminado? Ou seja, as pessoas não sabem utilizar direito? Às vezes, usa um agrotóxico que é para um tipo de plantação, usa em outra ou usa muito? Isso varia de cultura para cultura, mas a gente tem algumas culturas que nos deixam em alerta, né? E o sul de Minas está, também, produzindo essas culturas que nos deixam um pouco preocupados com relação à questão da qualidade e da saúde dos trabalhadores. Pois é, Laércio, você que é pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, né? O que você acha dessa questão de usarmos tantos agrotóxicos? Poderia ser diferente? Você concorda com a Jandira quando ela fala? Porque aí ela teceu uma lista enorme, né? A gente fica até meio apavorado, porque eu nem sabia que era tudo isso. Aí você já fica com medo. Poxa vida, como é que eu vou consumir, já que a gente sabe que não é só no Brasil? Parece que é no mundo todo, né? A oferta de produtos orgânicos, né? Os mais naturais, quer dizer, não chega a acho que 5% da população mundial, né? O que você acha desses alimentos com agrotóxicos? Bom, primeiro, eu não uso o termo agrotóxico. Eu sou engenheiro agrônomo, professor de Universidade Federal, e nós achamos que o termo melhor seria defensivo agrícola ou produtos fitossanitários. Por quê? Porque ele é instrumento de trabalho do engenheiro agrônomo. Assim como o médico tem os remédios que nós tomamos como instrumento de trabalho, nós temos como instrumento de trabalho os defensivos agrícolas. E se não fossem os defensivos agrícolas, a população estaria com os alimentos muito mais caros ou nós não teríamos algum tipo desses alimentos que estão mostrados ali para nós comermos. É, nós vamos mostrar ali, porque a Viviane, que é nutricionista, ela está ali com os 10 alimentos, inclusive a própria Anvisa, né? Que é a nossa vigilância sanitária, agência nacional, né? Que colocou como os alimentos onde que tem mais agrotóxicos. Depois nós vamos mostrar lá. Quer dizer, abacaxi, alface, tomate. Depois, daqui a pouquinho, eu vou lá. Ou seja, mas então você acha que não faz mal? Então, continuando, tudo é veneno, nada é sem veneno. Já dizia Paracelsus. É a dose que vai dizer se é veneno ou não. Agora, o que foi comentado aqui pelo Fernando, que eu acho muito importante e também o doutor, é a exposição. O agrotóxico, se você é exposto a ele, principalmente no ato do preparo, ele está concentrado. No ato do preparo, se não usa os EPIs adequados, aquele operador, ele vai se contaminar. Então, quer dizer, é questão de educação. Agora, você fala assim, ah, mas esses pobres produtores não foram educados para isso. Foram? Eu posso falar para você que eu trabalhei no sul de Minas, durante cinco anos, com produção integrada de batata e morango, e foram ministrados cursos para os pequenos produtores de uso correto e seguro de produtos fisso-sanitários, mais de mil durante esses cinco anos. A EMATER teve presente em vários. A Universidade Federal de Viçosa, a própria ANDEF, a Associação Nacional de Defesa Vegetal, só que esses programas têm que ser continuados. E outra coisa, como atingir os pequenos produtores lá distantes, que muitas vezes não são atingidos? Aí entra o papel da imprensa, falar, descrever somente televisado, um programa como esse. Esses programas, eles deveriam existir em maior número nessas regiões para esse povo saber que o defensivo agrícola, ele pode ser uma arma boa ou má, depende de como ele vai ser usado. Agora, é possível produzir o fruto de hortaliça sem defensivo agrícola? Sim e não. Depende do clima. Um clima como esse hoje está chuvoso, quem tem cultura de uva, tomate, morango, batata, sabe que se continuar com esse clima dois a três dias, ele vai perder a plantação, sem não utilizar um fujicida, por exemplo, para controlar as doenças. Agora, então, quer dizer, eu preciso usar o defensivo. Você precisa usar o defensivo quando necessário. O engenheiro agrônomo, ele vai, ele está trabalhando hoje, nós ensinamos na universidade, o triângulo básico hoje nosso da universidade de sustentabilidade. O lado econômico, o lado ecológico e o lado de segurança alimentar. Então, nós trabalhamos esse triângulo de que lado? Quer dizer, a agricultura, o produtor tem que ganhar dinheiro, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, mas nós temos que respeitar o meio ambiente e temos que ter segurança alimentar do nosso produto, nós estamos comercializando. Ou seja, você acha que o produto que a gente compra com cheio de agrotóxico faz mal? Agora, respondendo mais especificamente, quase todo produto agrícola que nós engenemos tem resíduo defensivo. Isso não faz mal para a nossa saúde? Agora, resta saber se ele está dentro de uma cicla chamada LMR, Limite Máximo de Resíduo. Ah, e esse é o problema? Você que é pesquisador da Fundação. Um dos, um dos. É lógico, com todo respeito... Boa noite. Boa noite, com todo respeito à colocação do professor Zambulim, uma pessoa que eu prezo muito, um parceiro, um companheiro de muitos e muitos anos e sempre que possível, até nas dúvidas, a gente procura recorrer ao ilustre mestre porque o departamento que ele pertence é fitopatologia. Então, do ponto de vista das ciências agrárias como um todo, é extremamente oportuno, Roberta, e ao telespectador, a avaliação do nível de dano. Porque hoje nós temos um instrumento de trabalho, inclusive comprometedor, chamado receituário agronômico. E eu procuro me atentar muito, muito, muito à dose que o professor colocou porque nós temos bula como referência e muitos profissionais das ciências agrárias ainda pecam, erram e muito porque vai direto no que a bula está dizendo. Não. Cabe a nós, profissionais, fazermos as contas. Em função da avaliação do nível de dano, aí sim nós iremos, se a opção for o químico, qual a substância química que nós iremos utilizar, qual a dose, qual as técnicas para as aplicações, quais os mecanismos de aplicação a ser adotado, e aí vai fora. Só que isso é um complexo. E nós não podemos tratar de ações isoladas, ou seja, por módulos. Nós temos que entender a cadeia produtiva como um todo. Porque nós estamos aqui tratando de seres humanos, trabalhadores e trabalhadoras rurais, assalariados e assalariadas rurais. E a agricultura familiar? Que toda família está inserida na atividade laboral. E que especificamente para a agricultura familiar não tem exemplo. Normas específicas para a agricultura familiar. E é sabido... Mas a agricultura familiar, ela faz sem agrotóxico, não é isso? Não, 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 não. Ela usa agrotóxico também? Muito. Uma demanda muito, muito expressiva. Eu achei que era orgânico. Principalmente no setor... Na área de cultura, então... Hortifruti e grangeiros, a demanda do uso de agrotóxicos é muito grande. É muito grande. E partindo da premissa que toda a família está inserida na atividade trabalho, e hoje a agricultura familiar, ela está representando o quê? Praticamente 75% da produção nacional. Então, se nós analisarmos o grande, o plantador de soja, as monoculturas de café, o setor soproalcooleiro, produzindo açúcar e etanol, monoculturas, tudo bem. Isso, no meu entendimento, do ponto de vista técnico, eles estão, assim, caminhando para um rumo certo. O grande problema, no meu entendimento, está na agricultura familiar. E o atual modelo é que tem que ser mudado. O modelo, ora praticado, com todos os avanços que nós tivemos, seja do ponto de vista da fitopatologia, da entomologia, de toda a tecnologia de aplicação de agrotóxicos, ou seja, nós temos que repensar o que determina o uso seguro de agrotóxico. Eu, com praticamente 28 anos de funda centro, hoje eu estou chegando à conclusão que o uso seguro de agrotóxico não existe. Você concorda, Fernando? Concordo plenamente com ele. Concordo porque a gente depara com situações... O que você está falando é seríssimo, gente. A gente depara com situações... A extensão, a imaterra, ela está ali junto com o agricultor. Quando eu formei, sou agrônomo, e fui para o campo, eu não trabalhei em ematerra nisso, e me intoxiquei, e principalmente intoxicou o meu meieiro, que se aposentou por invalidez. É uma coisa muito triste, é uma coisa que desanima a gente enquanto profissional. A gente junto na lavoura, a gente virava as costas, o agricultor não usa o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, que é obrigatório por lei, a grande maioria não usa. Está aí o trabalho da ematerra de Viçosa, muito bacana, fazendo o levantamento junto com os agricultores. Mas que é um paliativo. É um paliativo e não resolve. Então, a gente depara com situações... E aí, o que nós podemos, enquanto extensão e com uma academia atrás, a pesquisa nos ajudando, né? Então, hoje, o grande parceiro da ematerra, em termos de pesquisa e resultados de pesquisa, na busca de um novo modelo agrícola, no caso, o Olericultura, que é o meu trabalho, é a Epamig. Qual que é o seu trabalho? Você falou? Olericultura. A gente trabalha muito com os produtores de hortaliças, né? Ah, tá. A Epamig, e nós temos um contato muito forte com a Epagre e com o Incaperra, né? No Espírito Santo, e a Epagre em Santa Catarina, e a Embrapa, tanto a de Minas, quanto a Embrapa de Brasília, que está com um trabalho maravilhoso com tomates e outras hortaliças, sem o uso de agrotóxicos, né? Você acha... Professor, nós chamamos de agrotóxico porque... É a lei. É a lei. Em Minas, a gente segue a lei, né? É a lei federal. E eu gosto muito da fala de um colega nosso de Mater, que poderia até ser defensivo agrícola, se fosse usado de maneira correta, somente quando fosse preciso. Que é a questão do manejo, né? Integrado, avaliando ali se precisa realmente usar ou não. O problema do agricultor é que ele usa em demasia. Às vezes não precisa usar o agrotóxico, e ele usa o agrotóxico sem precisar. Mas por quê? Ignorância, falta de informação? Talvez desinformação e talvez também a imposição do mercado. Hoje nós temos, nós temos hoje, vendedores de agrotóxico indo a campo, até mesmo concorrendo... E parece que são só quatro ou cinco empresas? Não. Eu falo lojas, lojas vendedoras de agrotóxico. Sim, sim, não, mas eu estou falando de fabricantes. Não, não sei o que. Não poderia mudar o seis. É, isso mesmo, são seis no mundo. Então nós partimos para essa, vamos dizer, nova forma de produzir e saímos aí de belíssimos dias de campo, saímos agora no dia de campo de batata. Eu nunca tinha plantado batata na minha vida e encarei porque saímos aí de uma, entre aspas, um aprendizado, uma especialização em morango e tomate sem agrotóxico. Ou seja, dá para produzir sem. Depois nós vamos mostrar, porque morango também é um dos alimentos, é uma fruta que mais segura agrotóxico, não é? Mais. Por que que ainda estão usando meantina na batata-semente? Então vem cá. Que é o mercurial, que é o metal pesado. Então depois vamos... E nós conhecemos muito bem o que é isso. Vamos responder isso, explicar isso em cima do bloco, que nós, justamente, nós temos que fazer intervalo. Gente, algo a dizer? 320-900-21, os outros contatos pela internet estão aí à sua disposição. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Que roçava o mato, usava semente crioulo e plantava. E produzia muito bem. Por volta de 80, 81, 82, as empresas começaram a deixar semente. Só que daí isso começou a ter uma produção enorme, comparando com os produtos crioulo. Porque a gente produzia em média 50, 60 sacos por hectare, o caso do milho. Aí a gente começou a produzir 100, 100 e poucos, com pouco investimento. A primeira coisa que aconteceu de ruim foi que a gente perdeu o controle da semente. Em 10 anos, a gente já não tinha mais semente crioula. De nada. Inclusive das hortaliças. E hoje, a maioria é transgênico. Porque se tu não comprar o pacote completo, que vai um monte de produto químico, ela não produz. E aí E aí E aí Tchau, tchau.